A sua vida sonhando Sempre fui um sonhador Bem feliz é quem sonha Com a paz e risonha Do teu grande amor A sua vida sonhando Sempre fui um sonhador Bem feliz é quem sonha Com a paz e risonha Do teu grande amor Eu queria sonhar E depois acordar ao lado teu Eu queria te ouvir Me dizendo a sorrir O teu sonho sou eu Eu passo a vida sonhando Passo a vida sonhando Sempre fui um sonhador Bem feliz é quem sonha Com a paz e risonha Do teu grande amor Mas eu sou infeliz A sua vida sonhando Sempre fui um sonhador Bem feliz é quem sonha Com a paz e risonha Do teu grande amor Comecei a sonhar Comecei a sonhar E ouvindo a cantar Ao mar do meu Mas eu sou infeliz O destino não quis E o meu sonho morreu Eu passo a vida sonhando E o meu sonho morreu A sua vida sonhou, a sua vida sonhou, sempre foi um sonho amor, bem feliz é que sonha, a sua voz se ressonha do seu grande amor. A sua vida sonhando, sempre foi um sonhador, bem feliz é que sonha, a sua voz se ressonha do seu grande amor. A sua vida sonhou, sempre foi um sonho amor, bem feliz é que sonha,